Nasce em Rondônia, uma nova empresa aérea. Rima. Voos diários de Cacoal para Porto Velho. Rima, nossa empresa aérea de Rondônia. Pontualidade e compromisso com você. Foi inaugurada na tarde desta quinta-feira, dia 25, a escola estadual Lídia Johnson de Macedo, no bairro Costa e Silva, em Porto Velho. A escola é a primeira em Rondônia, construída nos padrões estabelecidos pelo Ministério da Educação. E o ministro do MEC, Renato Janine, participou da solenidade de inauguração do investimento de R$ 3,9 milhões em parceria com o governo do Estado. A educação tem melhorado nos últimos anos. Isso é uma escola padrão, um modelo que poderá ser estendido para todo o Estado de Rondônia, para todo o Brasil. É claro que são investimentos altos, que não é de uma hora para outra que se muda o padrão de uma educação ou de uma saúde, seja de que era for. Mas é um começo. O governador Confuso já construiu várias escolas, mais ou menos nesse estilo, não com o mesmo formato, mas mais ou menos no mesmo padrão, uma escola de Jaci Paraná, que eu estive lá pessoalmente com ele. E é uma escola sensacional, a escola dos sonhos, como ele falou. E essa aqui é uma escola padrão, padrão MEC, que veio para Porto Bé, está construindo, acho que uma outra em Giparaná. E por que não, daqui a algum tempo, todas as cidades de Rondônia têm pelo menos uma escola dessas, escola padrão, para poder servir de piloto, de modelo para as outras escolas. Para o senador Waldir Raup, o interesse da bancada federal em articular parcerias e investimentos como estes para a Rondônia, é primordial para o crescimento do Estado. A bancada sempre foi parceira em todas as áreas, na área da educação, na área da saúde, da segurança pública, da infraestrutura, enfim, acho que a bancada federal tem contribuído muito com as prefeituras, com o governo do Estado, com o governo federal, porque tudo passa por lá pelo Congresso Nacional. E esse é o nosso trabalho, a nossa missão, é trabalhar em Brasília para melhorar a qualidade de vida da população de Rondônia e só melhora a qualidade de vida através da educação. Acho que o investimento na educação é o investimento mais seguro, mais aproveitado que existe. A nova escola tem capacidade para 680 alunos e o funcionamento letivo será a partir do segundo semestre deste ano, logo após o recesso escolar.